E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como vocês podem criar esse efeito aqui utilizando partículas, seja de qual forma for, e também segmentação, então as partículas vão ficar atrás da pessoa é uma dúvida bastante comum, já tinha gravado um vídeo sobre isso, mas é um vídeo um pouco antigo então eu quis atualizar esse vídeo e trazer um pouco mais de informação sobre essas configurações aqui pra vocês, beleza? Então vocês já estão vendo aqui o efeito funcionando, o que nós vamos fazer é recriar esse projeto e eu vou explicar pra você tudo sobre o que a gente está utilizando aqui, beleza? Então vou fechar aqui e vou criar um novo projeto E agora pessoal, a gente tem que pensar o que a gente precisa utilizar nesse efeito então primeiro nós estamos utilizando uma camada que vai ficar na frente e as partículas vão ficar atrás eu vou criar aqui primeiro as partículas e depois a gente faz o restante então eu vou adicionar aqui o Particle System ele já está aqui aparecendo pra mim no meio da tela e eu quero fazer ele como se fosse um efeito de chuva então a primeira coisa que eu posso fazer é reposicionar ele eu posso fazer de duas formas, o primeiro seria arrastando ele aqui, colocando ele aqui em cima ou eu posso vir aqui e alterar o valor para, por exemplo, 0,3, tá vendo? posso alterar aqui no Position o que eu escolhi foi arrastar a setinha e beleza bom, o segundo problema que vocês já estão vendo é que as partículas estão indo pra cima pra gente poder definir isso, a gente precisa alterar a velocidade ou fazer a rotação dessas partículas se eu fizesse a rotação seria aqui nesse azul aqui, beleza ou então eu posso vir aqui no eixo Z e colocar 180 ou ainda, se eu não quiser fazer nenhum desses dois eu posso apenas alterar aqui na partícula a minha velocidade sendo de um valor positivo para um valor negativo então coloquei aqui um valor negativo e as partículas passaram a cair agora pra baixo, né? beleza agora a gente está vendo que elas estão morrendo aqui de cara então ela anda um pouquinho e já desaparece isso a gente consegue configurar através aqui do nosso Lifespan Lifespan é o tempo de vida da partícula aqui está com 0,4 segundos eu vou colocar aqui como 4 segundos vocês vão ver que ela está chegando aqui e está passando eu posso colocar um pouquinho menos, eu vou colocar 3,5 não é legal vocês deixarem muito tempo ela passar muito do tempo porque senão você vai estar gerando processamento e não vai estar utilizando, né? então o filtro vai ficar mal otimizado então beleza, a gente já definiu aqui o ponto inicial o ponto final da partícula já está movimentando o que eu quero fazer agora é alterar o modo dela aqui nós estamos utilizando o Type Point ou seja, todas as partículas surgem a partir de um ponto o que eu quero fazer é colocar uma linha pra ele surgir a partir dessa linha inteira, tá? então eu vou alterar aqui o Type pra Line e agora aqui no Length eu vou colocar o tamanho que eu quero essa linha eu vou colocar aqui 0,3 então olha só, a gente vê que já está abrangendo todo o campo aqui de visão do nosso efeito, né? beleza, agora eu vou aumentar um pouquinho as partículas vou colocar em 40 pra ficar uma quantidade maior beleza e agora a gente pode definir o material, né? então você pode criar um material novo aqui em Material, né? mais ou então Create New Material e agora eu quero alterar também uma coisa super legal que a gente tem que é o Shape ou seja, a forma então aqui está como um plano eu posso colocar como um cubo quadradinho, eu posso colocar como uma esfera Toros, né? que é o formato de um Donut tem o Cilindro e o Star eu vou deixar aqui o Esfera beleza, está a Esfera aqui já coloquei o formato, né? e agora eu posso vir aqui no meu Material, né? vou chamar ele aqui de Material Partícula e eu posso adicionar uma cor aqui posso alterar o tipo, né? Flat ele vai ficar sem aquele efeito de luz está vendo? quando está em Standard ele sofre efeito de iluminação então ele dá esse efeito clarinho em cima e escuro embaixo e se eu quiser alterar essas cores por Patch eu posso mandar aqui para o meu Patch Editor posso clicar aqui na textura, né? e por exemplo aqui usar um Loop Animation que vai ficar uma animação que fica sempre constante, né? sempre rodando e eu vou colocar aqui um True Range o True Range e o Transition, pessoal funcionam do mesmo jeito, tá? eu vou alterar o modo dele aqui para Color assim eu consigo definir a cor mínima eu vou colocar o vermelho e a cor máxima que eu vou colocar o azul beleza, então ele vai ficar mudando de vermelho para azul sempre a duração dessa animação é de 1 segundo eu vou colocar aqui 4 segundos e o que eu quero fazer é que está vendo que ele está dando aquela mudança e pá! ele simplesmente chega no azul e ele volta para o vermelho se eu ativar o Mirror ele vai fazer o efeito e vai voltar então vai ficar muito mais suave essa transição, tá? beleza, então já está definido aqui já fizemos a nossa partícula já está funcionando vocês já entenderam como funciona para fazer uma animação de cor se você tivesse uma imagem junto você colocaria aqui o Multiply e aplicaria aqui nesse segundo valor nesse segundo valor a imagem, tá? a textura então você arrastaria a textura e ligaria o RGB dela aqui nesse Second Value como nós não estamos usando nenhuma imagem aqui nós não vamos fazer isso tá, mas e agora como que a gente coloca a pessoa na frente das partículas? para isso a gente vai criar um retângulo então clica o direito adicionar retângulo aqui no retângulo eu vou fazer o fio, né? fazer o preenchimento para que ele preencha toda a tela beleza e agora eu vou criar aqui um material vou chamar de material segmentação a segmentação, pessoal ela funciona apenas para pessoas, tá? então você consegue pegar pessoas e fazer o recorte delas funciona para a pessoa inteira ou para cabelo o que nós vamos utilizar aqui é para a pessoa inteira então eu já criei aqui meu material, né? de segmentação vou colocar ele em flat para que a gente mantenha as cores mais fiéis possíveis do real e beleza agora eu vou vir aqui em câmera e eu vou extrair a textura e extrair a segmentação person e não hair, tá? extrair o person segmentation já apareceu aqui para mim eu vou vir aqui agora na segmentação colocar a textura da câmera e aqui no alfa o alfa, para quem não sabe é o recorte então o recorte vocês podem olhar aqui nessa imagem olha só estava o fundo branco e agora recortou a pessoa então já fez o recorte beleza? bom teoricamente já era para estar funcionando mas não está funcionando ainda por causa de uma configuração chamada Advanced Render Options que são as configurações de profundidade ou distância da câmera para a gente resolver esse problema é muito simples nós vamos selecionar aqui todos os materiais Advanced Render Options aqui e desativar essas duas opções aqui e agora sim a nossa pessoa já está na frente da câmera beleza? bom agora a gente pode fazer mais algumas adições como por exemplo adicionar o retoque na pele para você fazer isso é importante você saber um detalhe interessante que é o seguinte quando você utiliza um canvas ou seja um retângulo e sobrepõe a imagem que está atrás da câmera ou seja a imagem da câmera própria você não consegue utilizar um retouch aqui em cima de cara então se eu criar aqui um retouch 8 new material vou chamar de material retouch e se mexe retouch beleza se eu colocar aqui esse material vou lá no material retouch retouching e 50 posso colocar até no 100 vocês não vão ver suavização nenhuma na pele se eu desativasse esses dois objetos vocês conseguem ver a suavização na pele está vendo a suavização isso acontece não por causa das partículas mas por causa desse retângulo que está aqui mas como que a gente consegue contornar esse problema para isso a gente precisa fazer igual a gente fez aqui de extrair a textura da câmera mas nós vamos fazer com o face tracker que vai extrair a textura do rosto para a gente então aqui no face tracker eu vou em texture extraction extrair a textura aqui já apareceu e ela já apareceu aqui embaixo para mim também e agora eu vou criar um face mesh eu vou arrastar aqui atrás eu vou chamar ele de face mesh rosto face mesh rosto criar um novo material face mesh rosto e aqui a gente tem que fazer alguns ajustes o primeiro é vir no face mesh rosto e desmarcar o campo de olhos e boca e agora material rosto nós vamos alterar aqui para flat para que a gente tenha a melhor fidelidade de cores possível e não sofra efeito da iluminação do ambiente e agora eu vou colocar aqui a minha face tracker texture e vocês podem ver que o retouch já está funcionando agora tem mais um detalhezinho vou desativar as advanced render options e também aparece uma linha aqui em volta do rosto nessa parte inferior e vocês podem ver isso em vários efeitos por aí para resolver esse problema a gente utiliza algo que é chamado face mesh mask que é um alfa assim como a gente fez aqui na segmentação que está fazendo o recorte para a gente mas esse alfa aqui ele é para o rosto e ele suaviza as bordas para que não tenha essa linha aparecendo embaixo e que o retouch não fique tão forte em uma parte e sem em outra parte então essa textura vocês podem conseguir aqui nesse site editando face reference assets é esse primeiro site aqui e você pode fazer os downloads aqui ele já vai te dar todos os arquivos de referência tá então bem simples eu posso deixar vou deixar o link para vocês aqui também como vocês podem baixar tá e agora que a gente já colocou nosso face mesh mask já estamos aqui utilizando nosso efeito e já está prontinho as partículas já estão atrás se vocês quiserem alterar o formato da partícula por exemplo utilizar como plane mesmo pode colocar se quiser utilizar uma imagem pode colocar também vai funcionar do mesmo jeito beleza? bom galera o vídeo de hoje vai ser isso espero que vocês tenham gostado e eu quero lembrar vocês também que as inscrições para o nosso curso Spark Pro estão abertas o curso onde você vai aprender do básico ao avançado na criação de filtros e também vai ter acesso a uma comunidade onde você tem várias pessoas que já estão fazendo filtros e também já sabem muito sobre o mercado beleza? bom galera então é isso valeu até o próximo vídeo não esquece de deixar o like e fui até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.